Olá gente linda, tá sempre ligados no meu canal, hoje eu vou fazer uma sobremesa, é uma boa pedida, agora para o final do ano, estamos no mês de dezembro, uma ótima sobremesa para o Natal, o ano novo, não só no final do ano, mas como o ano todo, sabe o que é gente? Surpresa de abacaxi cremosa, isso mesmo, aqui no meu canal tem geladão de abacaxi, geladão de abacaxi cremoso, tudo que é feito com abacaxi fica gostoso gente, e eu tenho certeza que essa sobremesa vocês vão ficar com água na boca, é muito saborosa, fácil de fazer, porque surpresa de abacaxi, vocês vão ver só, porque que é surpresa, então beijos. Bom meus amores, para nossa surpresa de abacaxi, o que a gente vai precisar? Aqui eu tenho um abacaxi, que eu coloquei para cozinhar com uma xícara e meia de açúcar e uma xícara de água, xícara de chá, gente, uma xícara de chá e meia de açúcar e uma xícara de água, então eu deixei cozinhar esse abacaxi durante 15 minutos, ok? Aí eu vou reservar aqui, que nós vamos fazer o creme, pode ser abacaxi em lata também. Bom gente, aqui eu tenho nessa panela uma caixinha de leite condensado, ou pode ser uma latinha, agora a gente vai colocar um litro de leite, olha, vamos colocar um litro de leite, vamos deixar um pouquinho de leite aqui, porque nessa travessinha aqui, eu tenho 4 colheres de sopa de amido de milho, aonde a gente vai desmanchar para misturar ali, para ficar mais fácil, né gente? Então vamos colocar o restante aqui, vamos misturar, assim já dissolve tudo mais fácil, né? É mais fácil para não ficar pelotinha, olha só. Gente, essa sobremesa surpresa de abacaxi cremosa, é uma delícia, e cai muito bem nas festas de final de ano, gente, vocês colocam na mesa, faz o maior sucesso, tanto no Natal, quanto no Ano Novo, ou em qualquer época do ano, ok? Com a visita, assim você faz, vamos colocar aqui, ó. É uma delícia. Aqui, gente, eu tenho 5 gemas, aonde eu vou peneirar. Vamos peneirar essa gema, fica melhor, né? Ó, tá vendo? Fica melhor para misturar, para que a gente peneira bem. Para não correr o risco de ficar pedacinho. Ó, ela vai deixar uma película, tá vendo? Ó. Ó, prontinho. Agora, meus amores, a gente vai colocar baunilha, que é essencial nessa sobremesa. Uma colher de sopa de baunilha. Ó, vamos encher a colher. Tá vendo? Uma colher de sopa. Prontinho. Vai dar tudo de gostinho maravilhoso. É o seguinte. Nós vamos levar tudo isso daqui ao fogo. Quando tiver engrossando, eu vou mostrar para vocês, ok? E a cobertura, gente, da nossa surpresa de abacaxi, cremosa, nós vamos fazer um merengue, onde eu vou ocupar cinco claras e seis colheres de sopa de açúcar. Nós vamos bater essas claras e vamos fazer o merengue e tal, que vai servir como cobertura. Agora, eu vou levar tudo isso daqui ao fogo. Tudo isso daqui ao fogo. Quando tiver ela engrossando, eu vou mostrar para vocês. Gente linda, o ponto do creme é esse ponto aqui, tá vendo? Ó, eu desliguei o fogo. Ó, vai dar o ponto certinho do creme, ok? Agora, a gente vai preparar o merengue, enquanto vai descansando esse creme aqui. Para a gente fazer a montagem, né? Da nossa sobremesa. Olha que creme mais gostoso, gente. Esse creme aqui é básico, ó. Serve para você fazer torta de morango, qualquer torta aí, ó. Tá vendo? Que maravilha. Vamos lá, que eu vou mostrar o merengue para vocês agora. Bom, gente. Aqui eu bati as claras. Agora, a gente vai acrescentar o açúcar. Agora, a gente vai bater novamente. Agora, vamos lá, a preparação da nossa sobremesa. Aqui está o merengue, está prontinho. Agora, a gente vai à preparação da nossa sobremesa. Então, a gente vai colocar uma camada de creme. Olha só. Olha só. Que maravilha. A gente vai fazer duas camadas. Uma embaixo. O abacaxi no meio. Aí, a gente vai, assim, espalhando, né? Olha só que delícia que vai ficar essa sobremesa, gente. A gente vai dividir bem. A gente vai colocar em cima, né? Olha. Que delícia que vai ficar isso. Olha. A gente fez a camada embaixo. Agora, a gente vem com o abacaxi. Agora, a gente vem com o abacaxi, gente. Olha só. Que delícia que vai ficar isso. Surpresa de abacaxi. Pode ir com um pouquinho de calda. Não tem problema. Que vai ficar mais gostoso ainda. Está aqui geladinho, gente. Gente, vocês não têm noção o tanto que vai ficar gostoso. Olha. Como eu falei. Você pode fazer com aquele doce de abacaxi em lata, né? Também. Vai ficar uma delícia. Deixa eu colocar aqui a panela. Fica mais fácil. Vou pegar o abacaxi. Olha. A gente vai arrumando certinho aqui. Pronto. Agora, a gente vem. Com o restante do creme. Deixa eu juntar tudo aqui. Ó. Aí a gente vem com o restante do creme. Porque vai o merengue por cima, viu, gente? Prontinho. Prontinho. Agora, a gente vai pegar um papel toalha e vai limpar os excessos. Enquanto isso, eu liguei o forno a 250 graus. Por quê? Para a gente gratinar o nosso suspiro, né, gente? E nós vamos colocar ele aqui em cima. Olha. Tá vendo? Vamos colocar essa panela pra cá. Isso vai pra lá. Agora, eu vou pegar uma colher pra gente colocar o suspiro. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha só. Que maravilha. Capricho e no suspiro. Porque é surpresa de abacaxi. Por quê que chama surpresa de abacaxi? Porque ele fica lá no meio do creme, gente. Entendeu? Vai ficar lá no meio. Olha só. O suspiro lindo, né? Agora, gente, novamente, pegar papel toalha pra limpar os excessos. Olha. A gente limpa pra ficar bonitinho. Porque tem que ser no capricho, né? Olha. A gente passa aqui. Tira todos os excessos. Vocês estão vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? A gente vai brincar aqui, ó. Um pouco. A gente vai brincar de fazer isso daqui, ó. Com os picos. Tá vendo, ó. Só pra dar uma enfeitadinha, olha. Tá vendo, ó. Deixa eu ir mais aqui pertinho. Vou mostrar pra vocês. É só colocar a colher e puxar. Ó. Gente, faz isso no Natal, no Ano Novo, que você só vai fazer isso sempre. Agora, minha gente, nós vamos levar no forno durante 15 minutos pra gratinar tudo isso daqui. Não pode deixar queimar. Não pode deixar queimar. É pra gratinar. Aí já estará pronta a nossa sobremesa. Surpresa de abacaxi cremosa. Que é uma sugestão pro final de ano. Como eu disse. Pro ano todo, né, gente? Então, daqui a pouco eu volto. Meus amores, aqui está. Olha só. Que sobremesa mais linda. Essa surpresa de abacaxi cremosa. Agora, eu vou cortar aqui, né? Pra mostrar pra vocês, né? Ela fica gostosa assim, depois de geladinha e tal. Agora, eu vou cortar aqui, tirar um pedaço. Isso daqui tá bom demais. Deixa eu tirar aqui. Um pedaço bem bonitinho pra mostrar pra vocês. Olha só. Ah, chega de água na boca, gente. Vou pegar uma caladinha aqui do abacaxi. Vou colocar aqui do lado. Olha só. Que delícia. Minha nossa, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Opa, caiu a colher. Vou virar a colher pra cá. Gente, olha aqui. Tá vendo? Olha. Olha lá o abacaxi lá no meio. Tá vendo? Olha. Que delícia. Sobremesa deliciosa. Essa surpresa de abacaxi cremosa, né? Essa sobremesa maravilhosa. Ó. Tá vendo aqui o merengue? Agora, eu vou provar. É claro, né? Então, até já. Tcharam! Chegou a hora de provar essa sobremesa. Surpresa de abacaxi. Eu cortei um pedaço lindo, gente. Mas achei que tava filmando. Na hora que eu cortei, não tava. Agora, eu provei. Agora, eu vou ter que provar de novo, né? Então, só restou isso daqui. Porque eu achei que tava gravando. Minha sobrinha tá filmando. Então, bora lá. Vamos experimentar, né? Isso acontece. Então, olha só, gente. Que delícia. Então, vamos analisar. Minha nossa. Gente, olha o creme. Olha o creme. Não vai deixar pra mim? É verdade. Minha nossa. Gente, eu vou deixar pra minha sobrinha. Porque tá demais. Então. Minha nossa. Pensa em uma coisa gostosa. Tá pensando, Lu? Numa coisa gostosa? Eu comi. Então, é esse doce, gente. Como eu falei. Eu tinha cortado um pedaço bonito. Mas a gente achou que eu tava filmando. Eu experimentei. Tive que provar de novo agora, né? Mas vocês iam ver que pedaço bonito que era. Mas, enfim. Eu vou deixar esse daqui pra Lu, né, Lu? Eu também não posso comer muito doce. Não posso abusar, né? Gente, delícia. Faça pra sobremesa de ano novo. Natal, ano novo. Ou ano todo. Que vai fazer o maior sucesso. Vou ficando por aqui. Inscreva-se no meu canal. Dê joinha. Compartilhe nas redes sociais. E toque no sininho. Toque nesse sininho. Pra vocês receberem todos os meus vídeos que eu posto aqui. Ok? Então. Vou ficando por aqui. Beijinho a todos. E bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?